Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre por que os bebês se mexem tanto quando estão dormindo. Será que isso é normal? Como a gente pode ajudar esses bebês a dormirem melhor? Como a gente pode ajudar os pais a dormirem melhor? Então, roda a vinheta! Eu sou a Carla Mendonça, especialista em sono dos bebês, e hoje nós vamos falar por que os bebês se mexem tanto quando estão dormindo e como ajudar pais e bebês a dormirem melhor. Então já deixa aqui o seu like, já ativa o sininho e já se inscreve no nosso canal pra você pegar todas as dicas pra ter um bebê dorminhoco. Gente, eu sei como é difícil ficar ouvindo os resmungos e os barulhinhos que o bebê faz a noite inteira. O bebê descansa, né? Mas a gente fica como? Exausto! E no dia seguinte a gente não é ninguém, né? A gente fica acabada. Então, vamos conversar sobre isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é a fisiologia do sono dos bebês. Todos nós, o ser humano, né? O adulto, a criança, o bebê, temos uma fisiologia do sono. E como é que funciona isso? O adulto, quando ele vai dormir, ele deita na cama, fica sonolento, em seguida ele entra em sono profundo, que é o sono non-REM, em seguida ele vai pro sono ativo ou sono leve, que é o sono REM, e em seguida ele tem um breve despertar. E a gente vai fazendo isso a noite inteira, passando por esses ciclos de sono. Sono profundo, sono leve, breve despertar. Sono profundo, sono leve e breve despertar. E qual a característica do sono REM, ou sono ativo, ou sono leve? Eu vou falar aqui sempre em sono leve pra ficar mais fácil a nossa didática. E qual a característica do sono leve? É aquele sono onde os bebês vão resmungar, remexer, fazer barulhinhos, fazer biquinhos. É o famoso rat eye movement, que é quando os olhinhos ficam se mexendo embaixo da pálpebra do bebê. Esse bebê, ele está dormindo, inclusive. Esse sono é essencial pra memória dos bebês. Tudo que a gente aprende durante o dia, gente, ele fica numa memória temporária. E quando a gente vai dormir, isso é transferido pra memória permanente. E isso acontece durante o sono REM, esse sono leve que a gente acabou de falar. Então, alegrem-se, é normal o bebê remexer, resmungar, fazer barulhinhos durante o sono REM. Tá tudo certo com o seu bebê. Mas Carlinha, o bebê descansa. Ele tá ali no sono leve, tá tudo bem com ele, ele descansa. Mas eu que sou a mãe, fico acabada, não consigo dormir. Como que eu posso ajudar a minha família, eu, meu marido, meu companheiro, minha companheira a dormir melhor? Bom, a primeira coisa que eu te sugiro é o ruído branco. O ruído branco é um barulho constante. Ele fica sempre tocando na mesma frequência e isso abafa os barulhos que o seu bebê faz. Assim como abafa barulhos externos, por exemplo, de uma buzina, de uma ambulância. Barulhos que acontecem fora da sua casa, ou de uma panela batendo na cozinha, né? Barulhos que poderiam acordar vocês. Então, você coloca o ruído branco pra poder tocar e ele é mais ou menos assim, ó. É um barulho de chuva, barulho do mar, qualquer ruído constante. Barulho do ar-condicionado, do ventilador. E ele fica tocando a noite inteira. E quando o seu bebê resmungar, ele não vai te acordar. Por quê? Porque aquele barulho vai abafar os resmungos. Mas você vai ouvir quando o seu bebê chorar, que é o mais importante. Ah, Carlinha, o meu bebê dorme no meu quarto. Então, eu posso fazer isso? Pôr o ruído branco dentro do meu quarto? Sim. A gente tem estudos mostrando como que o ruído branco, ele melhora o sono até de adultos. Em quantidade de horas e em qualidade. Tem estudos feitos em hospitais com pacientes internados, que por conta de todo aquele barulho do hospital, eles não conseguem dormir bem. E quando a gente instala, então, coloca um ruído branco pra poder tocar, a qualidade, a quantidade do sono dos pacientes melhoram muito. Então, você pode colocar o ruído branco dentro do seu quarto. Ah, Carlinha, mas o meu bebê, ele dorme no quarto dele e eu fico ouvindo pela babá eletrônica. E aí, cada resumo que ele faz, eu escuto pela babá eletrônica. O que que eu posso fazer? Nesse caso, eu te sugiro diminuir o volume da babá eletrônica. E se a sua casa é pequena, você pode até considerar desligar o volume da babá eletrônica. Ou seja, você deixa a porta do seu quarto aberta e faz um teste. Pra ver se quando o seu bebê chora, você ouve ele chorando. Então, na primeira noite, o que que você pode fazer? Deixa a babá eletrônica ligada. Bebê chorou? Quando ele chorar, você desliga a babá eletrônica e vê se você ouve com a babá eletrônica desligada. Escutou? Pronto, nas próximas noites você deixa ela desligada. E assim, você não vai ouvir quando o seu bebê resmungar, mas vai ouvir quando ele chorar. Na minha casa, não é possível fazer isso, porque minha casa é muito grande. Então, eu durmo com a babá eletrônica ligada. E vale lembrar que o seguinte, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o bebê durma no quarto dos pais, no próprio bercinho, até os 6 meses de vida. Todos os pais têm que fazer isso? Não. Essa é uma escolha dos pais. Na minha casa, os meus filhos dormem no quartinho deles desde o nascimento. É uma escolha nossa. A gente mantém o berço seguro, como já tem um vídeo aqui pra mostrar pra vocês o que é um berço seguro. E eles dormem no quartinho deles desde o nascimento. Mas então, o que eu quero dizer pra vocês com esse vídeo é É normal, é fisiológico os bebês se mexerem. E o ruído branco, que tem inclusive um vídeo aqui no canal te falando exatamente como usá-lo. O ruído branco é uma ótima ferramenta pra te ajudar, pra que o seu bebê durma melhor e que você não acorde com os resmungos. E tem uma coisa muito importante aí da que eu quero falar. Lembra que eu disse que faz parte do ciclo de sono ter breve despertares? Lembra que a gente falou do sono profundo, sono leve e breve despertar? Então, se a gente vai até o bebê, dá a chupeta ou ajudá-lo a cada breve despertar, a cada resmungo, a gente pode estar criando um hábito com os bebês. O que esse bebê pode entender com a frequência repetida disso? Que ele precisa de ajuda pra voltar a dormir. Então, quando o seu bebê estiver só resmungando, remexendo, não ajude o seu bebê a voltar a dormir. Deixa ele. Ele não tá chorando. Ele tá remexendo, ele tá resmungando. Deixa ele quietinho. Deixa ele tentar voltar a se ninar sozinho. Se ele volta a dormir sozinho durante esse breve despertar, ele aprende que ele é capaz. E pode ser que esse bebê comece a emendar um ciclo de sono no outro. E aí esse bebê só vai chorar quando ele realmente precisar de ajuda. Quando ele sentir uma dor, quando ele estiver precisando de mamar. Então, essa é a minha dica preciosa pra vocês. Quando o bebê estiver resmungando, remexendo ou até estiver acordado no bercinho sem chorar, deixa ele tentar voltar a se ninar sozinho pra emendar então os ciclos de sono. Então agora deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e eu vou deixar pra vocês aqui outros vídeos que vão te ajudar muito no sono do seu bebê. E aí